O projeto do RIC, além de ter essa característica de dar esse documento seguro ao cidadão brasileiro, ele prevê também, e até como ponto básico do projeto, é a reestruturação física, tecnológica e a profissionalização de todo o sistema de identificação civil do país, preservando a autonomia. Então, não estamos aqui em nenhum momento tentando retirar a autonomia de ministério. Nós mantemos isso claramente. Então, é muito importante ressaltar essa característica, que hoje nós temos institutos de identificação que estão desnivelados em termos de tecnologia. E o que nós queremos é trazer essa nivelação a nível nacional. Nós queremos que todos os institutos tenham a capacidade de trabalhar com a maestria, com que trabalha o Instituto de Identificação, hoje no DETRAN, do Coronel Abantes, e o Instituto Félix Pacheco, que é o nosso primeiro Instituto de Identificação do Brasil, que já comemorou aí, hoje está com 106 anos de vida.